Paulo Abreu Chico, comprei vários produtos da Mormai por indicação sua Capacete, relógio, óculos, de sol e por aí vai Estou muito satisfeito com os produtos da Mormai Valeu, Chico Paulo, obrigado pelo seu feedback E a Mormai, eles são meus patrocinadores com muito orgulho E eu tenho um case Eu vou repetir esse case aqui pra vocês Eu tenho um case muito interessante da Mormai E eu não me canso de repetir porque a gente tem um preconceito E eu me incluo, tá? A gente tem um preconceito com algumas marcas Algumas coisas que a gente depois quebra a cara E quando a gente quebra a cara, a gente fica mais empolgado De ver que a gente estava errado e que o produto é muito bom Quando a Mormai entrou no segmento de capacetes A Karine, que é minha patrocinadora, né? Karine, o Vitor KM Motoshop A Karine, ela me mandou umas imagens do capacete Mormai E eram imagens 3D E a Karine fez Tio Chico, olha só A Mormai vai começar a produzir capacetes Olha só os grafismos Os grafismos Olha esse modelo de capacete Quando eu vi em 3D Eu fiz Cara, tá muito bonito pra ser verdade Pra ser assim E ainda mais era 3D Não era foto Eu achei muito fake, sabe? Muito fakezão E eu sou muito ressabiado com capacete Porque eu lembro quando a X11 Que eu gosto também muito, tá? Eu gosto muito da marca X11 Aliás, eu uso luva X11 desde sempre Já tenho a luva X11 há mais de 10 anos Não a mesma Mas eu uso há mais de 10 anos que eu uso luvas X11 E sempre o meu modelo Blackout E quando a X11 lançou o seu capacete Foi pra mim uma decepção Porque o capacete era de baixa qualidade Eu estou dizendo o primeiro modelo da X11, ok? A X11 já melhorou bastante E eu não sou patrocinado do X11, ok? Não sou patrocinado do X11 Até o momento E aí eu me decepcionei muito com o capacete X11 Que era a mesma qualidade desses capacetes chineses Que você compra no AliExpress Eu digo porque eu já comprei uns dois capacetes no AliExpress É aquela coisa bem casca de ovo Aquela parte externa Não é legal O primeiro capacete da X11 Então eu pensei, cara A Mormai vai fazer essa mesma coisa E eles não tem foto É tudo 3D Aí eu falei, Karine Na boa, velho Não sei se vale a pena você Botar um produto desse na tua loja Você não coloca produto ruim Você só coloca produto bom de primeira A KM não tem produto de baixo valor agregado É só média gama pra cima E eu preciso dizer isso pra vocês Só capacete de média gama pra cima Capacetes mais baratos São bons, Xuxico? Eles salvam vidas? Com certeza É capacete Mas são capacetes que não dão conforto Nenhum Então a KM só vende capacete de média gama pra cima E eu falei, pô, cara E será que vale a pena você botar um capacete desse? Não tem nem imagem real É 3D, pô Aí Karine fez Chico Eu acho Algo me diz que é muito bom Ainda mais a Mormai Pô, Mormai Mormai é Mormai, né? A gente sabe que é uma marca que só produz óculos bons, roupa Tudo Tem uma linha já Muito Já bem qualificada no mercado Aí eu continuei descrente E eu falei, não vai nessa, cara Não vai E ela é teimosa Ela foi Quando o capacete chegou Eu paguei todas as línguas possíveis Paguei E eu não era patrocinado ainda, tá? Eu fiquei apaixonado pelo capacete Falei, Karine, pelo amor de Deus Fala com os caras da Mormai Da Mormai pra me dar um desse aí Pra eu testar Amei Gente, o que era no 3D Era exatamente o real Quem tem capacete Mormai Sabe que ele tem um design muito esportivo E eu não acreditava que os caras fossem Trazer do 3D pro real E fosse igualzinho mesmo Né? E realmente o capacete é muito lindo E confortável Leve pra caramba Né? Além de ter o encaixe pra você que usa óculos Né? Tem um encaixe a canaleta certinha pra quem usa óculos E óculos de sol Não somente pra óculos de grau Mas óculos de sol E aí eu fiquei doido pelo capacete E os grafismos hoje da Mormai São os grafismos mais bonitos Tá entre os capacetes com grafismos Os mais bonitos do mercado Tá? E eu acabei me tornando patrocinado pela Mormai Foi uma coisa que foi Surgiu depois E hoje Eu sou muito feliz de ser patrocinado Mormai Porque os caras Olha Fora essa questão Que eu tô falando Da qualidade do produto Além deles terem o primeiro capacete Assim de gama média Com aquelas presilhas laterais Que dão reforço Que isso veio do moto velocidade Tem um pino aqui do lado Que você vê no Mormai Que nenhum outro capacete tinha esse pino Só capacete de média gama Nenhum tinha Só a Mormai que botou isso Que é um pino mesmo Uma trava que dá mais segurança Só o capacete topo Que tinha esse pino Essa trava de segurança A Mormai trouxe isso pra capacete De média gama E aí Além disso Eu preciso dizer Que a empresa A empresa mesmo Ou seja Por trás De ter um capacete legal Produtos legais A empresa é muito decente Eu como patrocinado Como parceiro Eu digo que As pessoas que estão À frente da empresa São extremamente honestas E corretas com tudo Eles são muito certinhos Sabe Tudo Com questão de notas Gente Eles são muito certinhos Eles não querem nada errado É muito legal Sabe A gente que trabalha Com uma empresa séria E que a gente Tipo Não atrasa nada Se eles falam assim A gente vai te mandar um capacete Vai chegar tal dia Chega no dia certo Não tem isso Ó Atrasamos Não Não tem isso Eles são muito certinhos É muito legal trabalhar Com a empresa assim E eu preciso dizer isso pra vocês Tá Além de ser patrocinado Que fica Ah parece que o cara Tá jogando confete Porque o cara é comprado Não é não gente Quando a empresa Eu já falei de outras empresas Que me patrocinam Que deram cagada Né Pisaram na bola A Mormai nunca fez isso comigo Nunca me fez nenhuma proposta esdrúxula E nunca pisou na bola Nem comigo Nem com empresas parceiras Então Quando você tem uma empresa séria Por trás das câmeras Né Não só quando vende um produto bom Mas quando ela é séria também Na questão fiscal Na questão De ser Pontual Na entrega dos seus produtos Aos seus fornecedores E responsável Com os fornecedores Você pode ter certeza Que ela vai ser uma empresa séria Vendendo produto E nunca vai trazer um produto Vagabundo pra vocês Então eu preciso deixar isso claro pra vocês E a Mormai vai trazer as novidades aí Vem novidade agora Tá Não é daqui pro final do ano Não é agora Então esperem Algumas novidades Não é uma só não Vem novidade boa E a Mormai Ela Ela Continua A frente Em relação a design E a grafismo Esperem E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado